Ah, 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 ah Eu vou dar bala pra essa piranha Eu vou dar bala pra essa piranha Ah, ah, ah É a camisa 10 aí pra ele porque ele, porque ele merece Ah, ah, ah Aê, DJ K2 Ah, ah, ah Aê, DJ Fubi Horace É o futuro esperado Ela tomou doce Ah, ela tomou bala Ah, ela tomou doce Ah, ela droppou a bala Vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa safada Vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa safada Vai, olha a cena, me arranha Vai, olha a cena, me arranha Eu vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa piranha Vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa piranha Vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa piranha Vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa piranha Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu vou dar bala pra essa piranha Eu vou dar bala pra essa piranha Ah, ah, ah É a camisa 10 aí pra ele porque ele, porque ele, porque ele merece Ah, ah, ah Aê, DJ K2 Ah, ah, ah Aê, DJ K2 Ah, 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 ah Horácio É um futuro esperado Ela tomou doce Ah, ela tomou bala Ah, ela tomou doce Ah, ela dropou a bala Vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa safada Ah, ah Vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa safada Ah, 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 ah Olha a cena minha ranha Ah, 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 ah Olha a cena minha ranha Ah, ah, ah Eu vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa piranha Vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa piranha Vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa piranha Vou dar bala Vou dar bala Vou dar bala pra essa piranha Ah, 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 ah